O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra online produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Marcelo Fonseca. Boa noite, Marcelo. Como é que você está? Olá. Boa noite, Cresce. Tudo bem? Boa noite, colegas corretores. Obrigada pela sua participação. Marcelo Fonseca Santos é advogado, corretor de imóveis, consultor estratégico em direito digital e compliance digital, pós-graduado em direito empresarial pela FGV, vice-presidente da ANAD, especialista em metaverso e coordenador do grupo de estudos de metaverso da OAB. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa palestra para você. Obrigado, Cris. Obrigado mais uma vez aqui o Cresce por me receber e me permitir aqui trocar essas figurinhas com os corretores, com as imobiliárias. Ultimamente, a gente sempre vem tratando bastante do tema tecnologia, porque ele é muito, mais do que nunca, fundamental. Ele está inserido nas nossas vidas o tempo todo e acredito que dá esse ferramental de conhecimento para o corretor, que vem passando por tanta transformação na sua profissão. Eu acho que é muito importante para que a gente tenha a habilidade não só para conversar com os clientes, mas principalmente para desenvolver ferramentas para a gente poder vender mais, alugar mais, gerir mais imóveis. Vou compartilhar com vocês aqui na tela uma apresentação, que depois quem quiser solicitar é só me mandar um e-mail. Enfim, quem quiser pode me seguir no Instagram. Aí na tela está o meu site. Lá tem o contato de e-mail, tem o Instagram, tem o Facebook. Basta que você me mande um e-mail aí, marcelo.com.br, que eu envio a apresentação com o maior prazer. O mais importante, na verdade, é o conteúdo que a gente vai conversar aqui. O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre os principais tópicos aí que vêm alterando o mundo e, consequentemente, alterando a nossa profissão para que vocês tenham uma compreensão ampla e possam ter ideias de como ter mais rapidez, melhorar atendimento, ter mais tempo livre para poder atender os clientes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa inserção tecnológica que a gente já vem falando aí nos últimos dois anos, nas últimas palestras, o que é o 5G, o Web 3.0, bens digitais, a importância que a gente tem que dar e nunca pode esquecer da Lei Geral de Proteção de Dados, inteligência artificial, internet das coisas, porque nós vamos ter uma inserção por meio de automação, de utilização de vários produtos e, consequentemente, serviços que estarão em objetos que vão fazer automação da residência, mas também dos escritórios. O que é o blockchain, que já vem sendo utilizado no mercado imobiliário para conferir segurança e legitimidade em documentos e provas também, o que é o metaverso, e cidades inteligentes, que é um assunto pouco falado, muito importante para o mercado imobiliário, que é revolucionário e que vai afetar diretamente corretores imobiliárias incorporadoras. Então, vamos primeiro dar essa pensada aqui, que a tecnologia é uma ferramenta muito poderosa e que a gente tem que pensar nela positivamente, dentro de um contexto que nós temos de recursos para a captação de imóveis, para a oferta desses imóveis, o marketing cada vez mais digital, marketing este que deve pensar no conforto do cliente consumidor, tanto nós, como consumidores, como os nossos consumidores dos nossos serviços imobiliários, seja a venda, compra, locação e gestão também, e o aprendizado que o profissional precisa estar em constante transformação, em constante aprendizado, para ter cada vez mais capacidade de trocar ideias e se desenvolver e se adequar, se adaptar ao seu mercado. Tenho certeza que tem imobiliários e corretores que lidam com lotes, outros com lançamentos, outros com terceiros, outros com gestão. Então, a gente precisa entender como é que essa tecnologia maravilhosa, como é que esses aplicativos, esses computadores funcionam a nosso favor. Quando nós falamos em 5G, que é o que nós estamos começando a vivenciar, aí por que começando? Porque nós estamos aí modificando a questão de infraestrutura, de torres, de transmissão da quinta geração de internet. É isso que significa 5G. Nós tivemos, desde 1990 aí, nesses últimos 20 anos, um aumento desta geração, um aumento de capacidade de transmissão por ondas, de transmissão de dados, transmissão de dados, sejam eles escritos, voz, imagens. Então, a gente tem uma evolução desta capacidade técnica de aumento, como se fosse uma rodovia. Primeiro, eu tinha uma rua ali, uma rua de terra, vamos fazer uma analogia aqui, uma rua simples, estreita de terra. Depois, eu tenho uma rua um pouco mais larga. Aí, eu tenho uma rua já com o primeiro asfaltamento, um paralelepípedo, depois um asfaltamento. É essa a analogia que a gente faz. Antes, eu tinha uma pequena rua estreita para trafegar. E agora, com 5G, eu tenho uma avenida com quatro, cinco vias asfaltadas. Ou seja, eu tenho uma maior capacidade de tráfego, efetivamente. E o que isso implica nisso que a gente está conversando? O 5G vai possibilitar a utilização de equipamentos de computador mais avançados, com processamento mais rápido. Porque não adianta eu ter uma Ferrari, uma BMW, eu ter uma Lamborghini, eu ter um Maserati, se eu não tenho uma via, uma rua, que possibilite que eu utilize este automóvel. A mesma coisa, eu ter um computador, um smartphone muito bonito, muito poderoso, mas que não consegue funcionar bem, porque ele não tem a via, ele não tem o 5G. Com o 5G, eu vou poder usar melhores e mais capazes máquinas. Softwares também. Ou seja, tanto o hardware, que é o equipamento em si físico, quanto o software, que é o programa que você utiliza para fazer, para as suas tarefas, eu vou ter com o 5G, possibilidades de softwares mais eficientes, mais eficazes. Isto é o 5G que está sendo aí implantado. Nós já temos na China e no Japão, o começo de instalação do 6G, ou seja, a sexta geração. Mas isso é uma exceção. São pequenos, são países que ainda estão iniciando a utilização do 6G. O 5G ainda está sendo implantado em vários lugares, e um deles é o Brasil. E o 5G vai possibilitar a Web 3.0. O que é isso? Primeiro, eu tive a Web 1.0, que é o começo da internet, onde eu tinha uma utilização acadêmica, uma utilização militar, uma utilização de alguns sites que eu podia acessar no começo, da que a internet ficou pública. Para estudar, eu poderia acessar um site para ler um texto. E tem a Web 2.0, que é essa que a gente se utiliza hoje. O que é a Web 2.0? É a existência inicial das redes sociais, é eu poder postar, é eu poder colocar minhas ideias nesse mundo globalizado. Essa é a Web 2.0. E agora a gente está na transição para a Web 3.0. Transição essa que só é possível com o 5G, como eu disse. E a Web 3.0 é a chamada Web descentralizada. Por quê? Hoje ela está centralizada na mão de pequenas e gigantes. Pequenas em número, mas gigantes em tamanho, empresas de internet. São as big techs. E com a Web 3.0, eu vou ter uma descentralização desse poder e vou poder acessar outras bases tecnológicas nas quais eu vou ter o controle de login, senha, cadastramento. E aí, por isso que daqui a pouco a gente vai falar em lei geral de proteção de dados. Então, eu preciso saber o que são bens digitais. Então, por quê? A gente cada vez mais vai ouvir isso. A gente ouve muito sobre bens imóveis. Casas, apartamentos, terrenos. E eu falo também de bens móveis. Carros, embarcações, helicópteros. Eu tenho ser moventes como animais. Eu tenho ali os bens móveis que guarnecem os imóveis. E no mundo digital, eu tenho os bens digitais. Ou seja, eu tenho coisas digitais. Então, não é porque está no mundo digital que ela não existe. Não é porque ela não é corpórea como um objeto normal, como um abajur, uma lâmpada, que ela não deixa de ser um bem. Nós temos uma categoria aí que o direito nomeou como bens digitais. Eu tenho dois tipos de bens digitais. Eu tenho os bens com valor financeiro. Músicas. Desculpem aí o erro de digitação aí. Não é moisicas, é músicas. Eu tenho arte. Eu tenho cybermoedas, criptoativos, que eles têm um valor financeiro próprio. Então, quando eu compro uma música para o autor da música receber ali o direito autoral, quando eu compro uma obra de arte em NFT, que eu já vou explicar para vocês mais para frente o que é, ou qualquer outra forma de manifestação artística na internet, eu tenho que ter uma troca financeira. Quando eu compro um produto que está ali online e depois chega físico, são bens com valores financeiros. E eu posso comprar criptoativos, são moedas não físicas, mas que têm valor monetário. E por ter valor monetário, são bens digitais com valor financeiro. E eu tenho bens sem valor financeiro, mas que têm valor pessoal, que estão diretamente ligados a direitos de personalidade, como redes sociais, e-mails, aplicativos de mensagens, que nós tanto utilizamos aí diariamente. São bens digitais sem valor financeiro, mas que têm valor pessoal e que têm importância, principalmente quando alguém vem a falecer. Quando alguém vem a falecer, quem pode abrir a caixa de e-mails, quem pode se utilizar da rede social, quem pode se utilizar das trocas de mensagens ali no aplicativo, mas eles não são valores comerciais. Eles são valores pessoais. São íntimos, por isso ligados ao direito de personalidade. Mas eu não posso vender as minhas mensagens. Elas não têm valor financeiro. Então, são bens digitais sem valor financeiro. Então, já sabemos aí um primeiro ponto. Corretores imobiliárias nessa situação toda de 5G e Web 3.0. Eu tenho aí utilidades para gestão. CRMs, ERPs, o que são isso? Softwares que ajudam corretores e imobiliárias por meio de plataforma, por meio de servidores em nuvem. A gente chama isso de servidor cloud, como a gente tem aí para guardar os nossos arquivos, para fazer backup, por exemplo. Que me ajudam na gestão de negócios. Eu tenho vendas. Eu posso usar plataformas. Eu posso contratar softwares para me ajudar a gerir minhas vendas. Nós temos diversos softwares que são comercializados por empresas que estão aí no mercado imobiliário, ofertando os seus softwares para corretores autônomos e para imobiliárias para melhor gerir, ao invés de fichários à mão, fotos impressas. Gerir o quê? Gerir o seu marketing, gerir as suas vendas, publicidade, marketing, gerir suas redes sociais e também gerir patrimônio seu ou de terceiros. Eu contrato o software para me ajudar na gestão, cobrar os inquilinos, lembrar da data, pagamento dos impostos, dos tributos, pagamento dos condomínios. Eu tenho startups, empresas de tecnologia, que buscam inovações, que pretendem dar melhorias profissionais às pessoas ou sociais. As startups não são toda e qualquer empresa que eu abro. Então, se eu abrir uma loja de vender pipoca na rua, ela não é uma startup. Para ser definida como startup, eu tenho que ter inovação, disrupção, ou seja, eu preciso romper com o modelo tradicional de economia. Uma startup que pode ajudar corretores e imobiliárias são as plataformas onde eu me cadastro como corretor, como imobiliária, para ofertar imóveis que eu não captei de outras formas. Usar plataformas para gerir os meus negócios. Usar plataformas para publicizar os imóveis dos meus clientes. Parcerias. Muitas incorporadoras têm sites com plataformas onde eu me cadastro para fazer parcerias e viabilizar as vendas de imóveis em lançamento sem que eu esteja presente dentro dos estandes, que eu dificilmente consigo estar, até por uma questão de física, em dois lugares ao mesmo tempo. Então, eu posso usar plataformas para visitas virtuais, eu posso usar plataformas para editar vídeos dos imóveis dos meus clientes, ou até mesmo para enviar vídeos para potenciais clientes dos imóveis que eu tenho. E eu também tenho um assunto muito falado, que é o metaverso. O que é o metaverso? A gente já vai conversar sobre isso. O metaverso é um universo paralelo, nada mais é com uma aparência de jogo, é um mundo virtual, é uma plataforma virtual em que eu tenho um avatar, ou seja, eu tenho ali uma representação gráfica que me simboliza, e é onde eu posso, por exemplo, instalar a minha imobiliária, meu escritório de corretor autônomo, onde eu posso fazer reuniões, onde eu posso aplicar palestras, onde eu posso demonstrar vídeos ou imagens, sejam elas por meio de montagens ou até mesmo fotografias, de produtos que eu tenho na minha imobiliária, no meu escritório de corretor autônomo, e disponibilizar de uma forma lúdica e fácil, até por meio de gamificação ou não, os imóveis que eu tenho à disposição para os meus clientes. Ao invés da visita física, eu posso marcar uma visita num metaverso, ou seja, numa plataforma virtual, em que o possível cliente vá visitar o meu escritório, e lá eu posso apresentar um vídeo do imóvel que ele está interessado, do empreendimento que ele está interessado, fazer uma reunião com pessoas a longa distância, sem a necessidade de presença física, e consequentemente, sem deslocamento, sem problemas de mobilidade, distância, custo, trânsito, até mesmo questões de ordem sanitária. Eu tenho inteligência artificial a serviço dos corretores imobiliários. Quando eu adquiro os computadores de última geração e mesmo os smartphones, eu já estou utilizando inteligência artificial até mesmo sem saber. Inteligência artificial não é o exterminador do futuro e não veio para tirar empregos. A inteligência artificial ela só vai retirar empregos de pessoas com profissões altamente repetitivas. As profissões, na verdade, que demandam ausência de raciocínio, ausência de contato com pessoas, o que não é o caso dos corretores, das imobiliárias, o que não é o caso dos advogados, dos dentistas, dos médicos. Pessoas de profissão humanas não serão retiradas do mercado. Na verdade, quem é retirado do mercado é aquele profissional que não se atualiza, que não vê as formas de transformação da sua profissão, que não ganha ferramentas de atendimento e de profissionalização e com isso acaba desaparecendo do mercado. Nós temos essa transformação que hoje é digital acontecendo há muitos anos no meio de trabalho em todas as profissões. Primeiramente, eu fazia tudo com canetas a pena, caneta tinteira, depois veio a esferográfica, depois veio a revolução industrial, vieram as máquinas de didatilografar, vieram as máquinas de didatilografar elétricas, vieram os computadores, ou seja, estamos em constante evolução e as profissões continuam aí. Vai, na verdade, perder a profissão aquele que ficar acomodado e não aprender nada de novo como ferramental para a sua vida. A inteligência artificial, como eu venho dizendo, não tira o trabalho de ninguém. Ela vem para facilitar e nós a utilizamos em uma série de softwares e aplicativos instalados em nossos computadores, nessas plataformas que a gente está conversando, nos aplicativos de aparelho celular e a gente usa a inteligência artificial e muitas vezes nem sabe disso. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial, ela funciona com duas bases. Uma base matemática, que é a lógica algorítmica, ou seja, é uma programação, uma linguagem que se escreve com cálculos matemáticos para que ele me dê o quê? Quando eu tenho um cálculo matemático, eu busco um resultado. X mais X igual a Y. A mais B é igual a C. Nada mais é do que isso. Matemática. E ela se utiliza de bases de dados e por isso a importância fundamental da lei geral de proteção de dados. Eu só tenho como ter uma inteligência artificial que não arrisque as nossas vidas, que não arrisque a nossa sociedade, que não arrisque as nossas democracias por meio de bases de dados que são bem tratadas, que são bem capturadas, cadastradas e utilizadas na inteligência artificial. Quando eu tenho boa base de dados, eu tenho bons resultados. Quando eu tenho base de dados que não respeitem a lei geral de proteção de dados, eu vou ter resultados de inteligência artificial que nós chamamos tecnicamente de enviesados, ou seja, eles possivelmente causarão discriminação, segregação ou outros problemas porque a base de dados não está bem em cumprimento com a lei geral de proteção de dados. Eu tenho inteligência artificial aplicada à robótica, como a gente vê em filme de ficção. No Japão, eu já tenho robôs que cuidam de crianças e de idosos de forma interativa e lúdica. O que faz esse robô? Ele cuida da criança, ele ajuda a alfabetizar a criança, ele tem sensores, alarmes, conexão com os celulares dos pais. Eu tenho esse mesmo produto para cuidar de idosos e se mostrando de uma eficiência enorme. Então, vejam, é a robótica que se utiliza da inteligência artificial. Não é todo robô que tem inteligência artificial. Eu tenho, como eu disse para vocês, a internet das coisas que também vai usar inteligência artificial. Então, vocês têm aquele aparelhinho redondinho que você coloca na sua casa e automatiza, acende luz, apaga a luz, levanta a persiana, desce a persiana, liga o computador, liga a televisão, toca a música. Nada mais é do que uma internet das coisas com inteligência artificial. Agora, com o 5G e a Web 3.0, nós vamos ter uma maior, um aumento da internet das coisas. O 5G vai, junto com a inteligência artificial, proporcionar mais conforto dentro dos imóveis e também dentro dos escritórios, porque a inteligência artificial nesses aparelhos, embarcada em aplicativos, também poderão ser utilizados de forma profissional. E eu vou ter na inteligência artificial, na internet das coisas, algo interessantíssimo e maravilhoso, como eu tenho em Viena, em Singapura, em Tóquio, em Londres, são as chamadas cidades inteligentes, onde eu vou ter uma conexão com políticas públicas, eu vou poder controlar consumo de energia, mobilidade, eu vou ter futuramente carros autônomos, eu vou ter a possibilidade de utilização de drones, obviamente, devidamente, com legislação regulatória, para saber onde vai poder voar, como vai poder voar, você vai poder voar com câmera ou não, por conta da visualização e invasão da privacidade, utilização para entregas, tudo isso em conjunto, funcionando numa cidade, de acordo com políticas públicas e com a elaboração pelos governantes de políticas públicas que se utilizam de tecnologia para aumento do conforto dos seres humanos, são as chamadas cidades inteligentes, e isso está diretamente ligado ao setor imobiliário e corretores imobiliárias devem estar atentos a isso. Eu, agora no fim do ano, a gente está fazendo esse apanhado aqui tecnológico, mas o ano que vem, no começo do ano, eu vou combinar com o pessoal do Cresc, com a Cris, com a Sônia, com o pessoal e com o Gilberto, eu vou combinar uma palestra só sobre cidades inteligentes e vocês vão ver como existe um universo interessantíssimo para corretores imobiliários trabalharem este assunto em específico. Nós teremos bairros que, obviamente, vão ter aí um aumento tecnológico mais rápido, nós vamos ter incorporadoras lançando, como já lançam, imóveis com integrações de tecnologia e a gente precisa estar sabendo como é que tudo isso vai funcionar em conjunto e harmonicamente. São as cidades inteligentes. Lei geral de proteção de dados é um tema fascinante e importante. Não deixe esse tema na ideia de que ele não tem importância, não se deixe contaminar com a ideia de que isso é bobagem, porque isso diz respeito a você individualmente. A gente, às vezes, reclama que o telefone ouviu, que o telefone, que uma rede social está colocando no feed apenas produto X para me vender. Tudo isso está ligado à lei geral de proteção de dados. Como eu disse, a inteligência artificial se utiliza de dados. A inteligência artificial, nas suas mais variadas formas, linguagens, escritas, buscam resultados com vários sensores. Quando eu tenho o geolocalizador ligado o tempo todo, quando eu tenho o microfone ligado o tempo todo, quando eu pesquiso e não respeito os cookies, quando eu aceito todo tipo de cookie, quando eu me cadastro de qualquer forma em qualquer lugar e não dou a importância devida à lei geral de proteção de dados, eu estou consequentemente abrindo portas para cybercriminosos que podem ter acesso aos meus dados, quando eu não exijo das empresas e nisso se inclui corretores autônomos e imobiliárias também, porque todo profissional, pessoa física que oferece lucro com sua profissão, ou seja, fim econômico, deve se adequar à lei geral de proteção de dados. toda empresa pública e toda empresa privada e nisso estão inclusas incorporadoras, imobiliárias, gestores, contadores, advogados, dentistas, médicos, não importa a profissão, todo escritório deve se adequar, deve adequar os seus processos e procedimentos para ter maior segurança da informação e proteção aos dados que recebem de seus clientes, de seus fornecedores, com todos aqueles com quem temos contatos. Dados pessoais são extremamente importantes e devem ser protegidos, mas algo que pouca gente fala e que também tem a sua devida importância são os dados corporativos. Eu só tenho como ter um aumento da proteção de dados gerais de um negócio, seja ele para um corretor autônomo ou uma imobiliária ou uma incorporadora, por meio da aplicação da lei geral de proteção de dados que ao adequar o seu negócio, seus contratos, o seu site, seu aplicativo, sua rede social, tudo aquilo que diz respeito ao seu negócio, eu também trabalho com a segurança da informação. Ou seja, eu diminuo o risco de incidentes com dados, eu diminuo o uso indevido por meio de inteligência artificial, eu não permito a invasão dos dados no meio do metaverso, eu não permito que dados sejam mal transferidos, tratados, armazenados pela internet das coisas, eu não permito que os dados sejam também maltratados pelos governos quando eles forem aplicados nesse conjunto chamado cidade inteligente. Então, para isso, serve a lei de proteção de dados, proteção de dados pessoais, mas também de dados corporativos. Faça com que o seu negócio, e isso também tem uma estatística que comprova, que empresas e profissionais que já estão adequados e que promovem a proteção a dados pessoais e corporativos têm uma melhor visibilidade comercial de seus clientes, isso é óbvio. Quem prefere lidar com um site que pode ser de um criminoso ou malicioso, ou quem prefere melhor lidar com uma empresa e um profissional que comprova que cumpre a lei e que cumpre a proteção de dados pessoais e corporativos. Isso é uma questão simples de se pensar, todo mundo quer ter as suas informações privadas e de negócio protegidas e não expostas para qualquer indivíduo, principalmente para criminosos. Então não adianta a gente reclamar nossa, quanto a clonagem, quanto o criminoso cibernético, quanto o malandro, se eu não exijo o cumprimento da lei geral de proteção de dados. E com toda essa tecnologia e aumento cada vez dia a dia das possibilidades tecnológicas e do uso de tecnologia para trabalhar e ganhar dinheiro, mais do que nunca eu tenho que pensar em lei geral de proteção de dados. O tempo todo em todas as aplicações tecnológicas são necessárias proteção de dados pessoais e corporativos, segurança da informação. Com a Web 3.0 eu tenho aí os benefícios da tecnologia interativa. Agora que eu tenho metaverso, que eu tenho internet das coisas, olha só, o que eu vou ter para fazer meu trabalho? eu vou ter mais flexibilidade, porque corretores imobiliários vão poder usar diferentes métodos e ferramentas para comunicação para adaptarem seus negócios e se comunicarem com seus clientes. Eu trabalho bastante nesse setor e eu tenho sido cada vez mais consultado por corretores imobiliários e incorporadoras que querem aumentar o uso de base tecnológica para ofertar produtos, para facilitar a prestação de serviços. Então, olha, eles precisam fazer isso com base legal, eu preciso fazer isso de uma forma certa. Como é que eu faço isso? Eu só comprar um computador? Às vezes a gente fala em transformação digital, as pessoas acham que é só comprar um computador novo e um celular novo, e não é. Quando eu falo em transformação digital, eu também preciso pensar em cumprimento da lei, eu tenho o decreto do e-commerce para comercializar produtos e serviços na internet, eu tenho que pensar em Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que pensar em contratos, eu tenho que pensar em logística, eu tenho que pensar em fornecedores de um ecossistema que vai me servir na empresa que esteja alinhado com a lei geral de proteção de dados, porque se um fornecedor meu de contabilidade, por exemplo, ou de advocacia, ele vaza dados, ele tem um incidente com dados, ele pode me causar um prejuízo. Então, todo esse ecossistema tem que pensar de uma forma virtuosa, cumprindo a legislação de direito digital, cumprindo normas de segurança da informação. Então, vocês têm que buscar todos os profissionais capacitados para fazer o marketing, para fazer a parte jurídica, a parte de segurança da informação, para que você tenha o uso dessa tecnologia para ajudar você a ter mais velocidade, para ter um tratamento melhor, para ter possibilidades mais seguras, diminuindo riscos de ofertar produtos e serviços para os seus clientes. inclusive questões de comunicação, como é que eu me comunico, será que eu posso falar o que eu quiser em um aplicativo de mensagens, em uma rede social, em um e-mail, tudo isso tem como fundamento uma consultoria, um trabalho de especialistas em várias áreas para que você faça tudo direitinho e da forma mais eficaz, produtiva e com baixo risco para que você transforme esse digital, essa transformação que a gente chama de FIDIGITAL, o físico com digital, em dinheiro para você. A tecnologia ajuda você a se comunicar e a conectar melhor, e eu não preciso dizer muito, com o uso das redes sociais e das diversas plataformas de conteúdo que a gente tem aí para se comunicar, aumentar network, captar e ofertar imóveis. Vai permitir vocês acessar mais recursos, porque quando eu tenho softwares de gestão, softwares de comunicação, assessorias, equipamentos, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou ter uma possibilidade de ter mais tempo para cuidar melhor daqueles clientes. Não dá tempo de fazer tudo, mas quando eu uso tecnologia, eu consigo ter mais eficácia, mais eficiência na gestão do tempo e tempo é dinheiro. Né, gente? Voltando aqui para a internet das coisas, lembra que eu falei 5G, Web 3.0, internet das coisas, né, que é uma rede composta por objetos físicos que se utilizam de softwares, sensores, inteligência artificial embarcada, que permite você ter aí uma conexão e uma troca de dados através da internet. Que troca é essa? Né, eu vou ter o meu celular trocando com a minha geladeira, que vai estar trocando com o meu computador, que vai estar trocando com o servidor de escritório, que eu vou automatizar, que eu vou poder falar com aquele determinado aparelho redondinho, que ele vai fazer funções no meu escritório ou na minha casa acionando outros aparelhos. Então, a gente pensa nisso que eu falei para vocês. Lei geral de proteção de dados, marco civil da internet, sigilo fiscal, sigilo bancário, que são muito importantes e estão interconectados e fazem parte do nosso dia a dia na corretagem, nas imobiliárias, nas incorporadoras, ninguém quer ficar sendo incomodado por prestadores de serviço ou comerciantes que capturam dados irregulares e toda essa troca entre aparelhos por meio de internet, com uso de softwares, com uso de base de dados, com uso de inteligência artificial, precisa ser muito bem pensada, muito bem trabalhada. Eu vou ter aí, por exemplo, uma captação de informações para mapeamento geográfico, eu vou ter também trabalhos ligados à seara pública, eu vou ter uma melhor capacidade do Estado, quando eu falo Estado, não é o Estado de São Paulo, é Estado-governo, eu vou ter uma maior capacidade dos governos com o uso de sensores, de trabalhar políticas públicas de saneamento, consumo de energia, mobilidade, tudo isso através de internet das coisas e toda essa internet das coisas funciona com proteção de dados, com inteligência artificial e que vai estar toda, mais do que nunca, conectada. A tecnologia é boa, ela vem para nos ajudar, mas temos que saber reivindicar nossos direitos e cumprir as legislações. Nós vamos ter, no ano que vem, um marco geral da inteligência artificial que já passou em primeira votação, está sendo revisado com uma série de eventas e que a gente vai ter em breve no mercado mais uma lei para regular o uso desta maravilha, que é a inteligência artificial, aliada com a lei geral de proteção de dados e as outras legislações, como a defesa do consumidor, marco civil na internet, dentre outros. benefícios da internet e das coisas. É um conceito que a tecnologia permite que as atividades do cotidiano, como eu falei para vocês, possam ser realizadas de forma automática, automatizada dentro da minha casa e dentro do meu escritório. O desafio é a questão da segurança e quando eu falo em segurança, não é só instalar um antivírus, é toda a prática da segurança da informação aliado a ferramentas de segurança da informação e lei geral de proteção de dados. Trabalho remoto é algo que veio para ficar, seja ele híbrido ou não, porque tem gente que ainda está preferindo reunião virtual, visita virtual, tem as questões ligadas a deslocamento, a tempo, muita gente não tem tempo, muita gente mora em outras cidades, por isso que as plataformas digitais cresceram tanto. e, óbvio, fomos forçados a um trabalho remoto em virtude de um problema de saúde global, mas que facilitou a utilização, a inserção de um mecanismo de ferramenta de digitalização, que eu já conhecia há bastante tempo por trabalhar nessa área e que hoje se popularizou como reuniões virtuais, visitas virtuais, o envio de documentos digitalizados em ambiente seguro, com softwares de segurança que confiam eficácia, que confiam segurança, confiabilidade, sigilo, e que a gente se utiliza. Hoje, pouca gente, eu vejo muito pouca gente imprimindo o contrato para assinar, se utilizando mais de assinatura digital. Isso é um avanço significativo e extremamente importante. Então, a tecnologia é uma ferramenta eficaz que pode tornar a educação e o trabalho mais significativos e envolventes para todos. Quando a gente fala em educação, a gente tem uma oferta de cursos e uma oferta de conteúdo como esse que a gente está tendo aqui, sem a necessidade de deslocamento. Eu amo ir na Quarta Nobre, e por que eu falo no presente eu amo? Porque eu não deixei de amar. Então, se eu falar que eu amava, eu estou só instalado no passado. Eu continuo amando, apesar de saber que a facilidade da gente passar esse conteúdo para um maior número possível de corretores e imobiliárias, incorporadores, enfim, nosso mercado imobiliário, por aqui é muito mais fácil, muito maior do que só a Quarta Nobre presencial, apesar da gente ter a transmissão ao vivo pela internet. Aqui, depois, o conteúdo vai ficar depois aí para quem quiser assistir como ficavam as gravações anteriores. Então, agora, o tema é blockchain. O que é isso? Primeiramente, o blockchain foi criado por um grupo de pessoas ou uma pessoa de nome Satoshi Nakamoto. até aí você fala por que pessoa ou grupo de pessoas? Porque ninguém conheceu o Satoshi. Não se sabe se ele ficou rico com o bitcoin que ele criou ou se ele é só um pseudônimo de um grupo de pessoas que criou uma ferramenta. O blockchain é um software que usa algoritmo. E o que que ele faz? Ele é uma cadeia. Vejam, blockchain, bloco, blocos, tijolos, elos de uma corrente como vocês veem aí, como vocês veem aí funcionando na nossa tela. E eles estão interconectados dentro desses blocos com o uso de inteligência artificial, de algoritmos, que estão criando assim um encadeamento de blocos, blockchain. Esta cadeia de blocos é um arquivo que tem um hash, ele tem uma linguagem criptografada que garante as informações que estão dentro desse bloquinho aqui, que está aí rodando na tela para vocês, no gráfico, que essas informações dentro do bloquinho, elas não podem ser violadas. Então, quando eu recebo a minha corrente com os blocos encadeados, eu não posso mexer nos blocos, eu posso criar um novo bloco dentro daquele contexto. Então, quando eu crio um documento, um contrato inteligente, uma escritura com a validação do blockchain, eu não posso alterar aquele bloco que constitui bloco de blocos, desculpem a redundância, o encadeamento de blocos daquela escritura, ele não pode ser modificado, garantido com isso, confiabilidade, confidencialidade, porque só eu posso ver quem criou e o que está escrito nos demais blocos, e quando eu crio um novo registro, é um novo bloco, isso garante segurança. Então, ele está sendo utilizado no mercado como um todo para garantir essa segurança, como se fosse um registro, ele é um registro digital de determinado documento, de determinado tema. Eu tenho o blockchain utilizado para NFTs de arte, eu tenho o blockchain para o setor imobiliário, eu tenho o blockchain para garantir provas digitais para um processo, eu tenho dentro dessa corrente, desses elos de bloco, desse encadeamento de blocos, eu tenho algo imutável. Então, como eu não posso modificá-lo sem deixar um registro, um rastro, então, ele garante a segurança. qual é hoje, por que ele está em crescimento lento? Por questões de consumo de energia e ainda de não barateamento da tecnologia, mas é importante ter claro que isso vai com o 5G, com o Web 3.0, o blockchain vai ter aí uma ascensão cada vez maior dentro dos nossos contextos diários e o blockchain veio para ficar, ele é bom, ele é seguro e ele vai permitir essa segurança digital em diversos contextos. Então, é importante ter em mente e muita clareza que o blockchain é algo muito bom e que vai crescer porque eles vão desenvolver meios de melhorar essa questão do consumo de energia, da capacidade computacional, nós estamos tendo aí aumento da capacidade de tráfego com 5G, então, eu vou ter mais possibilidades de uso do blockchain, né, o metaverso vai usar muito blockchain, muita inteligência artificial para garantir a segurança, né, e por isso a gente também tem que pensar na proteção de dados porque o blockchain também vai garantir essa proteção de dados, vez que eu que estou de fora da cadeia, do encadeamento, eu não vou ter acesso à cadeia de blocos, só tem acesso à cadeia de blocos aquele que tem que participar das relações que estão naquele encadeamento, pessoas de fora, não terão acesso porque ele tem um encadeamento criptográfico e isso garante segurança e até mesmo sigilo, tá bom? Não fique com a ideia de que blockchain só serve para criptomoedas, as pessoas têm uma ideia porque ele surgiu, né, esse encadeamento chamado, chama-se peer-to-peer, ou seja, ponto a ponto, que é esse encadeamento aqui dos bloquinhos, né, de um bloco a outro bloco, é o encadeamento, é o ponto a ponto, né, de um bloco a outro, é um ponto a um ponto, e aí as pessoas ficam que a ideia é de que blockchain só serve para criptoativo, né, hoje a gente tem mais do que o bitcoin, o bitcoin é o nome de uma moeda mais famosa, mas o criptoativo, seja ele qual for, que se utiliza de blockchain, né, se utiliza da ferramenta, do software algoritmo aí, mas o blockchain, ele não é o criptoativo, o blockchain é uma tecnologia, é um software algoritmo, que se utiliza para vários tipos de transações e compartilhamento, tá bom? Ah, no mercado imobiliário, olha só, a gente tem usado para tokenizar um imóvel, que significa transformar sua escritura em um código criptografado, até pouco tempo atrás, e ainda muito usualmente, o que eu faço? eu vou no cartório, faço uma escritura, né, essa escritura é trasladada num livro, ela é registrada no registrador, dependendo do estado, e aí, com isso, eu tenho aí a autenticidade, é mandado aí para matrícula, para fazer a verbação. No futuro, a gente vai tokenizar, ou seja, nós vamos ter um blockchain daquele imóvel garantindo a veracidade das transmissões imobiliárias, da criação desse imóvel quando eu tenho uma incorporação, e quando eu for transferir, eu vou colocar uma pessoa no encadeamento de blocos e vou criar um bloco novo para fazer a transferência por meio de um NFT, ou seja, de um token. O NFT é o nome dado para non-fungible tokens, ou seja, tokens não fungíveis, tokens que são não substituíveis e que garantem a segurança. Esses tokens são usados para você entrar no encadeamento, comprovar a veracidade, o que está ali descrito, quem foi que comprou, quem foi que vendeu, quem foi que transacionou, quem foi que assinou, quem é o proprietário e quem será o próximo proprietário. Metaverso. Metaverso, como eu falei para vocês, é um novo ambiente, nada mais do que isso, em que as pessoas irão interagir. Por que ele não veio antes? Porque antes nós não tínhamos 5G, não tínhamos Web 3.0, não tínhamos computadores com processadores atuais como os temos hoje, então nós tivemos sim a criação do Second Life, que foi uma plataforma que criou o primeiro metaverso, mas que não deu certo por falta tanto de investimento em marketing como falta de computadores e outros gadgets, como vocês estão vendo aí no infográfico, um óculos. O óculos ainda não é algo muito acessível, por exemplo, mas ele vai se tornar mais acessível como outras internets das coisas, outros vestíveis. Óculos que vão poder te dar informações diretamente no olho, luvas, óculos para interagir dentro do mundo do metaverso. O metaverso veio para ficar e está em crescente a ascensão porque nós temos computadores melhores, celulares mais competitivos, mais capazes e também toda essa tecnologia que envolve o metaverso com uma possibilidade de aplicá-lo atualmente. Inteligência artificial, blockchain, 5G, os óculos, os softwares, propriamente dito, toda essa capacidade de transformação digital está proporcionando a existência do metaverso e aí essa crescente. Cidades inteligentes, como eu falei para vocês, o que visa uma cidade inteligente? Toda essa tecnologia que a gente conversou hoje vai ser usada para planejamento urbano e organizacional, vai ser usada para arquitetura e infraestrutura, porque eu tenho questões geológicas, questões de vento, questões climáticas, e aí, como eu já tenho engenharia civil e arquitetura trabalhando essas questões físicas do planeta Terra, eu vou ter a utilização da tecnologia para ajudar todos esses profissionais a fazerem a arquitetura da cidade de acordo com tudo aquilo que ela pode dar em questões ligadas à mobilidade, à energia limpa, benefícios à comunidade, às regiões, oferta de produtos e serviços. Então, obviamente, que o mercado imobiliário vai se aproveitar disso para ofertar melhores produtos, produtos mais capazes e mais atrativos para os seus clientes. Por isso, quanto mais capacidade de internet, quanto mais proteção a dados pessoais e corporativos, quanto mais eu tenho uma interação tecnológica e uma utilização de todas essas ferramentas, tanto físicas, carros autônomos, drones, computadores, celulares, a essa tecnologia que vai embarcada neles, os softwares, a inteligência artificial, eu vou ter uma cidade mais eficiente. Para quem gosta e tem a possibilidade de viajar ou quer planejar uma viagem incrível, ir até Tóquio, ir a Singapura, ir a Viena, Londres, você começa a perceber determinadas funcionalidades do contexto coletivo da cidade, proporcionadas pela tecnologia, fazendo com que a cidade se torne inteligente. Cidade inteligente não é Wi-Fi na praça, tá? Cidade inteligente tem todas essas questões aí juntas, né? Toda essa tecnologia que é essencial para gerar inclusão social e ajudar benefício coletivo para todas as pessoas que residem ou que trafegam, né? que transitam por essa cidade. Consequentemente, a cidade inteligente é algo que será funcional. Eu vou ter toda uma inteligência que a tecnologia vai trazer para diminuir problemas com trânsito, poluição, poluição sonora, poluição visual, tudo isso é cidade inteligente, não é Wi-Fi na praça, tá bom? Vejam, quando eu falo em drones que irão voar, em uso de inteligência artificial, em qualidade do ar, em qualidade do trânsito, em transporte coletivo, eficiente, eficaz, saudável, eu estou falando em usar tecnologia, porque ela veio para isso e ela tem a capacidade de ajudar os seres humanos nisso. Então, eu transformo a cidade inteligente quando eu a conecto como um grande servidor um grande facilitador para aqueles que estão ali naquele contexto social. Isso é fazer com que uma cidade seja inteligente, ou que ela contribua para os cidadãos de diversas formas. E aí, a gente tem que pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar em trazer benefícios sociais, a gente tem que pensar numa cidade que é eficiente em negócios, eficiente em soluções, eficiente em inovação, eficiente em diminuir as discrepâncias sociais, ou seja, as desigualdades. Tudo isso é o que uma cidade inteligente vai fazer para nós. Espero que tenha dado para conhecer um pouco dessa tecnologia que está aí caminhando para o nosso presente, aumentando e melhorando o nosso futuro, que a gente possa cada vez mais ter uma visão positiva e se utilizar de toda essa tecnologia em nosso benefício, que a gente possa ter a mente aberta, que a gente possa ter um computador, e eu volto a frisar, transformação digital não é simplesmente colocar um computador novo, um celular novo. Transformação digital, eu me permiti estar inserido nesse meio. Como? Eu buscando conteúdo para aprendizado, eu estando aqui assistindo esse vídeo, eu procurando outros vídeos, literatura, tem muita coisa legal com linguagem fácil, você não precisa estudar uma nova faculdade, fazer ciência de dados, mexer com cálculo algoritmo, a não ser que você goste muito, você não precisa se formar em direito para mexer com direito digital, você precisa o quê? Você precisa sim entender, não ficar acomodado, não ficar achando que tudo isso não é para você, porque é para você sim, é para todos nós, a gente não pode achar que é só ligar o computador e estar tudo bem, a gente não pode achar que o computador vai tomar a nossa vida, vai tomar o nosso emprego, muito pelo contrário, toda a tecnologia vem para nos auxiliar, vem para nos dar uma dinâmica e uma qualidade de vida melhor, é essa a proposta da tecnologia na nossa vida, mas tudo isso tem que ser feito com o cumprimento das leis, as leis de direito digital, com o cumprimento de todo o sistema jurídico, com segurança da informação que é muito importante, então não adianta só a gente, como eu disse, ficar achando que tem maior criminalidade, a criminalidade aumentou porque as pessoas têm tido um descaso com a segurança da informação, com a lei geral de proteção de dados, com as suas questões pessoais, muito facilmente, as pessoas têm tido descuido e aí as pessoas tendem a culpar da tecnologia, a tecnologia não é culpada, é o comportamento humano que deve trabalhar como usar a tecnologia da melhor forma possível para o seu trabalho e para a sua vida porque ela só traz coisas maravilhosas para a gente. Agradeço muito vocês por estarem aqui hoje, eu desejo um excelente 2023, eu espero que a gente possa se ver em fevereiro ou março aí na palestra específica sobre cidade inteligente, eu gosto muito de estar aqui no Cresce compartilhando com vocês as minhas vivências um pouquinho do que eu estudo, aprendo, gosto, eu acho que tem muita aplicação, muita aplicabilidade para o nosso setor, o nosso setor é extremamente importante, não se esqueça, o corretor de imóveis não é uma profissão, ah, estou fazendo isso agora, por pouco tempo, pelo contrário, a profissão de corretor de imóveis é maravilhosa, ela proporciona a realização de sonhos, ela ajuda pessoas, ela gere empregos diretos, indiretos, ela gere a vida de pessoas que é muito importante, o patrimônio das pessoas é muito importante, por isso, quanto mais você aprende, quanto mais você se utiliza do Cresce, que é um órgão, uma autarquia federal que está aqui para auxiliar o profissional, que está aqui para proteger o profissional, mais e melhor vocês serão e que 2023 seja um ano extremamente próspero e maravilhoso para todos nós. Muito obrigado, uma boa virada de ano para vocês. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações. Marcelo, eu tenho uma pergunta aqui para fazer, porque esse tema aqui é um tema muito rico, e muito vasto, e eu queria saber de você, porque a tecnologia não para de evoluir, você se atualiza e você já está desatualizado, a grande realidade é essa, você não consegue acompanhar. A gente já está falando em 6G, tem o 5G que daqui a pouco não vai ser obsoleto, já estamos falando em 6G. O que você espera, então, do futuro da tecnologia? E o futuro também das pessoas, porque tem muita gente ainda que cisma em não acompanhar a tecnologia. O que você pensa em relação a isso? Tecnologia, ela, quando a gente assiste a um filme de ficção, e mesmo quando a gente assiste a um filme de ficção de 20 anos atrás, é muito interessante como os escritores de ficção e depois aí o pessoal do cinema, quando transforma aquele escrito, aquele roteiro em filme, você fala, nossa, por que eu não pensei nisso, né? Parecia tão surreal, e aí você vê coisas em filmes que já estão no nosso presente, né? Esses dias eu vi uma pintura de 1920 ou 30, em que as pessoas falavam num telefone, aquele telefone com fiozinho, com, né, que a pessoa botava aqui, igual a gente fazia com a lata quando a gente era criança. Sim. Quer dizer, eu que sou velho, não é, Cris, você não, mas eu quero a Cris fazer telefone com barbante. E a pintura é muito interessante porque a pessoa está com aquele telefone antigão, mas na mão ela tinha, tipo, como se fosse um espelho do mesmo formato com a imagem do interlocutor e o outro interlocutor também. Essa pintura, ela foi tida como futurista porque ela via o quê? Que em algum momento, num futuro, sabe sei lá quando, porque a gente está falando de décadas do século passado, as pessoas poderiam falar e ver no vídeo, né, algo que quando o pintor fez era absolutamente impensável. Impensável. E hoje nós falamos com esse trem aqui, se quiser, da forma como nós dois estamos falando aqui. Sim. eu acho assim, o homem, se tem algo que é maravilhoso nele, é a capacidade, né, o ser humano de evoluir, evolução é isso, evolução é darwinismo, quem não evolui tende a ser extinto. Eu sempre falo, eu falo muito isso, principalmente em palestras de transformação digital, eu sempre bato nessa tecla, é darwinismo puro, se você não evoluir, você será extinto. E aí eu entro nessa segunda pergunta sua, você me fala assim, ah, mas e as pessoas? Primeiro essa questão da empregabilidade, a Organização Mundial do Trabalho, ela prevê que a tecnologia tirará muitos empregos por causa, mas só empregos, como eu disse, repetitivos, mas ela criará, graças a Deus, três a quatro vezes mais empregos em outros e novos empregos. vou dar um exemplo bobo de um emprego novo, é um encarregado de dados, o encarregado de dados é a pessoa responsável por cuidar na manutenção dos programas de adequação, por cuidar que a empresa se mantenha cumprindo o LGPD, ele pode ser terceirizado, ele pode ser contratado quando a empresa é grande ou tem muito risco. então o encarregado de dados é um emprego novo, é um cargo novo, então empregos de pessoas que não estudam, que não interagem com tecnologia, que fazem empregos sem uso de contato humano ou uso de razão, uso de inteligência, essas vão perder emprego. As pessoas que continuarem estudando, terem a mente aberta, se fala muito isso, quando eu era criança, eu lembro bem que a gente tinha um, hoje a gente não tem mais lamentavelmente, mas a gente tinha um parque fabril muito grande e as pessoas falavam assim, tem que ficar 20 anos na empresa para mostrar estabilidade, fazendo a mesma coisa, hoje o mundo mudou, hoje eu tenho que ter habilidades, não somente para trabalho, mas para viver, para ter até assunto, eu preciso ter várias habilidades e eu só ganho essas habilidades sendo curioso e exercitando a curiosidade, lendo, vendo vídeos, assistindo aulas, então eu acho que as pessoas precisam lembrar de novo do darwinismo, se eu não me manter evoluindo, eu vou ser extinto, porque ninguém vai querer interagir com uma pessoa que não sabe de nada, que não lê, que não vê filme, que não, que trabalha de uma forma tosca, aí começa a trabalhar, você faz tal isso, não, então veja, um corretor e uma imobiliária que não tem uma rede social, que não publica imóveis, que não tira fotos boas, que não faz vídeos, que não se apresenta bem, é um profissional como em qualquer outra carreira, na advocacia também, a advocacia é sempre um paralelo muito bom e saudável, e eu que atuo nas duas frentes, eu tenho uma corretora em casa, eu vejo assim, advogados que, ah, eu não uso computador, eu não, primeiro que um advogador que não usa computador, ele não pode nem acessar o tribunal, o tribunal já é todo digitalizado, o processo ele é eletrônico, então veja, se eu tenho um processo eletrônico, se eu sou aquele advogado que ainda estou na natilografia, eu já estou morto, e isso é uma tendência natural, porque a tecnologia ela é um facilitador, a tecnologia vem te proporcionar mais conforto, você está em um ambiente mais confortável, você está seguro, está seguro, você não está no trânsito, você não perde tempo, não está chegando suado, esbaforido, não fura pneu, então, o que eu tenho para dizer, assim, é que você tem que pensar, e isso não tem nada a ver com a idade, vejam, eu estou aqui de barba branca, isso tem a ver com o comportamento humano, curiosidade, interesse, e evolução, com certeza, o tempo todo, com certeza, Marcelo, muito obrigada aqui pela sua palestra, eu adorei, nossa, fiquei muito ligada, eu sonho um dia em fazer teletransporte, igual a família Jackson, eu estou aqui, e para a Iturna na casa da minha mãe, assim, pois é, e olha só, você deu o melhor exemplo de desenho animado da nossa vida, quando eu era criança, eu adorava, e olha só, é um convite que a gente sempre faz, para tocar nesse tema de transformação digital, vai assistir no YouTube algum episódio passado do Família Jackson, e você vai ver várias coisas que nos anos 70, 80, era do desenho, e que hoje são realidade, telemedicina, telefone, a gente só não tem ainda a nave, mas, mas, já foi testado, já foi testado um drone de transporte humano, então, a gente chega lá, uma hora, eu espero pegar o teletransporte também, nem que eu esteja com 100 anos, mas eu espero pegar tudo isso. Obrigada, gente, muito obrigada pela participação de vocês, um feliz ano novo para vocês, com muita saúde e prosperidade, Marcelo, beijo para você, e até uma próxima possibilidade. Tchau, pessoal, até. Tchau, pessoal,